Chegamos aos 200. Este ano, Ponta Grossa completa 200 anos. E o Colégio Marista Pio XII vem acompanhando esta jornada há mais de 60 anos. Com isso, nós, alunos do 3º A, produzimos este vídeo para comemorar os laços de champanhar e a cidade de Ponta Grossa. Bom dia, professor. Boa tarde. Tudo bem? Qual é o seu nome? Vera. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Fábio, professor de Biologia. Boa tarde. Meu nome é Antônio Carlos Schmidt. Quanto tempo você é professor? 32 anos aqui no Marista. Rapaz, fazem aproximadamente 21 anos de Marista. Agora eu sou coordenador da banda, banda Marcial. Já fazem 42 anos. Foi uma das experiências mais significativas na minha vida, que eu gostaria de estar aqui no colégio até eu me aposentar. Cara, tudo que eu sou hoje como profissional, foram com os aprendizados que eu tive aqui dentro da escola do Colégio Marista, com certeza absoluta. O Marista tem como objetivo formar cidadãos justos e solidários. Ele convida os jovens a serem protagonistas da própria história, junto à comunidade que eles vivem. Na maratona, vocês têm um trabalho solidário muito importante, que ajuda muitas pessoas aqui em Ponta Grossa. O objetivo da maratona é celebrar o dia de Marcelino Champanhar, que tem um viés solidário, onde nós arrecadamos recursos para ajudar várias comunidades carentes de Ponta Grossa. E aí